Olá! Tudo bom? Atualmente, você se sente sem energia, sem disposição, a memória já está meio fraca... Muitas pessoas não sabem, mas a colina pode estar relacionada a isso, principalmente a deficiência de colina. Então, eu vou te explicar melhor o que é colina, para que ela serve e como conseguir na alimentação. Fica até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde e boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve, e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo lá no Instagram, e saia por lá. Tem outros vídeos, dicas, novidades, e o mesmo nome aqui do canal, o arroba nutricionista Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre a colina. Só lembra rapidinho que eu tenho uma playlist aqui sobre memória, mente, cérebro, com várias dicas de nutrição, de alimentação e de estilo de vida para turbinar o seu cérebro naturalmente. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. A colina, ela é parte do complexo B, e ela acaba sendo fundamental porque ela acaba sendo precursora da acetilcolina, não sei se já ouviu falar, que está muito relacionada com a função nervosa dos neurônios, dos impulsos nervosos do nosso cérebro e da nossa parte nervosa. Outro detalhe interessante é que a colina também está relacionada ao metabolismo de gordura, e ela está presente naturalmente nas membranas celulares, então ela acaba sinalizando muita coisa nesse nível de membrana celular. Como eu te falei, né, a colina está relacionada à síntese da acetilcolina, que é muito necessária para o bom funcionamento do nosso cérebro, memória, associação de informação, você lembrar daquela informação que você precisava, memória de curto e longo prazo, você fixar o aprendizado. Então, um dos grandes papéis da colina está relacionado a essa parte neurológica. Como eu te falei também, ela pode estar relacionada na formação das membranas celulares, e sempre que a gente pensa em membrana celular, a gente pensa na integridade da célula como um todo, fazendo com que ela cumpra o papel dela, e quando a gente pensa principalmente na célula nervosa, né, nos neurônios e outras células altamente especializadas, essa questão da membrana celular ainda é mais importante para que você tenha a sinapse, o carreamento dessa informação o mais rápido possível. A colina também tem um papel muito importante com relação ao metabolismo lipídico de gordura e o transporte de gordura para o fígado. Então, isso pode ajudar com relação ao fígado gordo, o bom funcionamento hepático, e evitar problemas de saúde. Principalmente durante a gravidez, a colina acaba sendo super importante porque você está formando um bebê, né, uma vida nova ali, e essa parte neurológica é muito importante, e a colina está muito relacionada ao bom, à boa formação dessas estruturas nervosas para o bebê também. Alguns estudos científicos já verificaram que a deficiência de colina pode ter alguma relação com doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Então, talvez, suplementar a colina ou acrescentar mais fontes dela no dia a dia possa agir de uma forma protetora. Claro que não vai curar o Alzheimer, se você já tem essa condição, e eu linto querendo dizer que, se você consumir colina, você não vai ter Alzheimer. A primeira ideia do vídeo não é essa, mas, de uma forma complementar, ela pode melhorar a saúde do seu cérebro e dos seus neurônios. Então, quais são os sintomas básicos de deficiência de colina? Com certeza, o primeiro deles é a fadiga, a indisposição, aquela prostração. Às vezes você dormiu bem, você não acrescentou nenhuma atividade física diferente, estenuante no seu dia a dia, mas, mesmo assim, já está sempre muito cansado. Pode ser relacionado à falta de colina. Um outro grande sintoma da deficiência de colina é a dificuldade na memória e na concentração. Então, as pessoas que não conseguem se lembrar bem das coisas, não conseguem ficar focadas por muito tempo, podem estar com uma deficiência de colina. A deficiência de colina também pode levar à fraqueza muscular, deficiência de tecido muscular. Então, muitas vezes, se você está sentindo dores nos músculos, se você está sentindo que você não consegue mais, às vezes, levantar uma coisa num saco de compras, arrastar um móvel na casa que você conseguia com tanta facilidade antes, pode estar relacionado a uma deficiência de colina também. E como a colina é essencial para essa questão de transporte de gordura, do fígado, da saúde metabólica, a deficiência dela também pode levar problemas hepáticos. Então, quais são as boas fontes de colina? Normalmente, a colina é muito bem encontrada no ovo. É um alimento barato, um alimento acessível, em um ovo você já tem uma quantidade excelente de colina, se você conseguir acrescentar 2 ovos por dia, já melhora bastante essa questão das necessidades diárias, né, serem atingidas. Então acaba que é uma excelente forma, e lembra que você pode acrescentar facilmente 2 ovos no café da manhã, por exemplo, eu tenho até um vídeo falando mais sobre isso aqui. Outras boas fontes de colina são o fígado bovino, ou até mesmo de galinha, a carne vermelha e os peixes. Não são só os alimentos de origem animal que são fontes de colina, as leguminosas, como feijão, grão de bico, lentilha e ervilha, também possuem a colina em menor quantidade, mas possuem também, você pode acrescentar no dia a dia. Muitas pessoas querem saber quanto consumir de colina, a média, de ideal, né, do consumo diário de colina é de 450mg por dia, claro que isso vai variar, por exemplo, se você é homem ou mulher, o homem precisa de um pouquinho menos, e se a mulher tem idade fértil ou grávida, talvez precise de um pouco mais. Então, na dúvida, fala com o seu médico para verificar, no seu caso específico, o momento de vida, qual é a sua necessidade de colina. Algumas pessoas, inclusive, optam por suplementar a colina, após verificarem que de fato estão com algum tipo de deficiência, e referem bons resultados. Então, também, uma opção você conversar com o seu médico, com o seu nutricionista, é verificar se a suplementação seria indicada, no seu caso. Me conta aqui embaixo, então, se você já tinha ouvido falar da colina, se você já fez uso de algum suplemento, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar curtida no vídeo, porque isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui, com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.